Na noite de ontem, a Polícia Militar aqui do município de Cacoal recebeu informação que havia um veículo celta trafegando pelo município de Cacoal e realizando a distribuição de drogas também nas ruas e bairros aqui do município. Depósito dessas informações, os policiais começaram a realizar diligências pelo município no intuito de localizar esse veículo. Inclusive, a placa dele é esta aí, JUZ 3412. Ali mostra que é de Cacoal, mas a placa realmente dele é de Porto Velho. Depósito dessas informações, os policiais começaram a realizar essas diligências pelo município e abordaram esse veículo ali já no bairro Teixeirão. Os policiais observaram que antes da abordagem, uma pessoa havia arremessado para o lado de fora uma quantia de entorpecente. Os policiais pegaram essa quantia de entorpecente, totalizando cerca de 25 gramas. Ainda dentro do veículo foram encontrados mais uma porção de cocaína e ainda indícios de que realmente estaria sendo comercializado drogas e o veículo estaria sendo utilizado para esses fins. A gente percebe que aqui em cima do banco do veículo ainda há alguma quantidade de maconha. A droga era de chavada aqui dentro mesmo para distribuição aqui no município de Cacoal. Além desses objetos e também dessa quantia de drogas, foram localizados também no interior do veículo esse de chavador de maconha. Localizados quatro relógios, um aparelho celular e também um tablet. Inclusive o tablet é de uma instituição, uma faculdade aqui do município que foi localizado com eles que possivelmente foi furtado da faculdade para ser trocado em entorpecentes. O veículo é esse aqui. Como vocês observam, a polícia realizou diversas buscas no interior do veículo. No chão havia indícios que realmente havia droga dentro do veículo e que ele estava sendo utilizado para esses fins. E de posse das informações, os policiais conduziram o veículo como também duas pessoas. Inclusive uma delas faz o uso da tornozeleira eletrônica, que é identificada como Andressa. E também o outro suspeito que já tem diversas passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas é o Lucas Henrique Ramos da Silva. Ele que já tem diversas passagens. Já a outra pessoa que também foi conduzida à delegacia, ela foi identificada como Andressa. Até porque diversos crimes de tráfico de drogas têm acontecido no município de Cacoal e a polícia trabalhando somente no dia de ontem, diversas organizações criminosas que estavam fazendo essa distribuição de drogas aqui no município de Cacoal foram desarticuladas. De posse dessas informações, o boletim de ocorrência foi registrado aqui na delegacia de polícia civil e posteriormente os envolvidos e também veículo, a droga apreendida e os objetos foram entregues sob os cuidados do delegado de plantão. Os dois suspeitos foram conduzidos posteriormente ao presídio local, onde devem aguardar até a segunda ordem da justiça. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.